Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de short, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, eita novinha delícia, Ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela patrocina a putaria, não deixa falta, só não pode abusar do meu malão, só não pode abusar do meu malão, só não pode abusar do meu malão, tem que ser trabalho lindo pra ficar legal, eita novinha delícia, Ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da cabeçada lepita, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, da